Buscar um sucesso profissional é o objetivo de todo mundo que abre uma empresa. E o lucro, quanto mais rápido vier, melhor. Você já ouviu falar de startup, co-working e incubadora tecnológica? É sobre isso que nós conversamos no programa de hoje. Para começar o programa, eu quero falar com o Renato. Renato, explica para a gente o que é uma startup. Startup é uma empresa que está nascendo, está começando. Ela está em um período jovem, com muita vontade de crescer e que precisa ter um certo amadurecimento em função de que tem muitas dificuldades para crescer. Hoje, para você começar uma empresa, além das dificuldades burocráticas que são exigidas, você também tem despesas imediatas, que são bastante altas em função de que é uma empresa que está começando, não tem um faturamento consolidado, tem uma perspectiva de faturamento, não tem um faturamento consolidado. Geraldine, como é que funciona um espaço co-working? É um espaço compartilhado para profissionais de quaisquer áreas. Então, a gente oferece a infraestrutura necessária, que é a mesa, cadeira, enfim, internet, secretária. E também, então, que o pessoal trabalha e compartilha. E o melhor disso tudo é de estar dividindo os custos. Rafaela, e como é que funciona então isso? O profissional contrata por um período determinado? Como é que funciona? A contratação do co-working varia muito de cada espaço. Existem hoje no Brasil aproximadamente 100 escritórios de co-working, números que a gente tem meio por cima, né? Mas normalmente a contratação é por hora e as pessoas que são os fixos, eles contratam planos mensais. Então, eles têm valores bem mais atrativos do que uma pessoa que vai uma vez hoje, uma manhã, e não aparece mais. Esse aí vai pagar provavelmente por hora. E a pessoa que contrata um plano, um pacote, ela vai usufruir do espaço, ou por um determinado tempo, ou full time. E ela normalmente vai agregar outros serviços que os escritórios compartilhados oferecem. Tá certo. A nossa equipe de reportagem, então, ela foi conhecer uma empresa de co-working aqui de Caxias do Sul, que está há poucos dias no mercado. E o resultado a gente confere agora. Maurício passou dois anos em Londres e recentemente montou uma empresa de co-working para atender as necessidades da região. Se tu precisar de uma sala para treinamento, um ambiente para cursos, reuniões, apresentação comercial, espaço compartilhado, são mesas, escritórios, toda infraestrutura de um escritório, mas para uma única mesa. Quem é que pode vir para cá? Um advogado, um arquiteto, um consultor, publicitário. Todos os serviços que são oferecidos aqui estão em torno de 70% de que se tu fosse arcar com isso, se tu fosse arcar com todos esses custos, montando o teu próprio negócio. Serviços básicos de escritório, internet, luz, secretária, cafezinho, coffee break. E todo o networking que tu estabelece aqui. Porque tu está trabalhando de um lado de um pessoal de marketing, daí tem alguém aqui que é da área jurídica, tem um engenheiro do lado fazendo um projeto. Então, todas as dúvidas e necessidades que tu pode ter com o desenvolvimento do teu trabalho, quem está do lado ou tem aquele know-how, tu já tem experiência naquilo ali, para te dar alguma dica ou também tem os contatos dele. Aqui no Brasil, o desafio é que mais pessoas conheçam o ideal do co-working. Não ver o co-working só como um espaço compartilhado, como um lugar barato para eu começar a minha empresa. É realmente usufruir da ideia de co-working, a ideia desse trabalho compartilhado. A gente não anuncia espaços compartilhados, assim. A gente não tem o objetivo de ser uma lan house, por exemplo, que a pessoa chega, trabalha, não conversa com ninguém e vai embora. O nosso objetivo maior é o network, é exatamente isso, são pessoas. Então, eu digo que a gente, né, diz que na coletiva a gente não coloca espaço, a gente propicia network. Tem um escritório já faz um tempo e a gente adquiriu uma nova sala, que vai ficar pronta lá em 2015. A gente precisava de um lugar para ficar até lá, né. Foi então que eu conheci o Upwork e uma outra pertente que eles têm, que seria os escritórios executivos. Eu tenho lá dentro uma sala, que praticamente é só minha, mas quem trabalha comigo, e nós utilizamos ela por mês. E eu posso definir esse tipo de serviço em três palavras, na verdade. Prático, cômodo e econômico. Eu utilizo o co-working para a empresa de consultoria que eu trabalho, né. Nós trabalhamos com treinamentos empresariais para líderes e empresas. E nossa base, digamos, é o co-working. A gente faz os trabalhos a partir dali. E por isso a gente usa, não todo o tempo, usa algumas horas por dia. Às vezes tem dias que a gente não utiliza, a gente utiliza bastante o auditório também, a sala de reuniões. Então, para nós é muito, como o Tedson falou, muito cômodo, muito prático, muito econômico. As empresas, startups da área de inovação e tecnologia, que é o que a incubadora apoia, que são os que a incubadora apoia, são pessoas tecnicamente, ou seja, altamente capacitadas. Mas tecnicamente e gerencialmente, não. Então, nós temos que fazer com que esses técnicos se transformem em administradores, em gerentes da sua empresa. Então, a incubação tem uma diferença, embora use alguma coisa do co-work, algum compartilhamento de algumas salas, serviços. Mas nós fizemos uma capacitação e treinamento dos empreendedores. A gente tem uma empresa, abriu uma startup recentemente, de aplicativos móveis. Então, é uma startup de tecnologia. A gente trata também o espaço de co-working, principalmente pela parte de networking que ele oferece para nós. Conhecemos pessoas de bancos, consultorias, de negócios. Então, para nós está sendo uma experiência bastante legal, porque, querendo ou não, somos pessoas técnicas e temos que levar a parte gerencial para nós também. Já pensou em abrir alguma empresa? Não, pensar... Eu acho que todo mundo tem esse pensamento, né? Mas o que falta mais é dinheiro para investir, cachê, todo um planejamento e tal. Eu não sei, não desistia, até que ela saiu. Eu sei, não desistia, até que ela saiu. Eu não sei, não desistia, até que ela saiu. Eu disse que não, disse que não, nunca o paria. Eu disse que não, ela disse que não, nunca o paria. Eu sei, não desistia, até que ela saiu. Eu sei, não desistia, até que ela saiu. Eu sei, não desistia, até que ela saiu. Eu disse que não, disse que não, nunca o paria. Disse que não, ela disse que não, nunca o paria. Como é que o mercado está absorvendo essas startups? O mercado Caxias absorve todas. Todas. Nós temos um mercado muito propício em função da atividade industrial da cidade, que também está se transformando em uma cidade de serviços. Então, da nossa experiência da incubadora, que são de 10 anos, e a incubadora tem 14, então teve mais 4 anos antes, todas as empresas que passaram por lá se inseriram de uma maneira ou de outra dentro do mercado. Depois que o Renato falou, a incubadora, ela facilita muito para a gente em toda essa parte de estrutura. Então, está vindo a feira Mercopar, que a gente vai participar através do ITEC, né? E também nessa parte de projetos, financiamentos, toda assim. Então, vocês se sentem realmente mais capacitados para encarar esse mercado aí? É. É, principalmente porque, para a empresa de inovação, é um risco muito grande, porque você está mexendo, está desenvolvendo um produto que ele pode dar certo ou pode dar errado. Nós somos uma empresa nova na incubadora, fazem 3 meses. Então, para te abrir uma empresa, querendo ou não, a nossa prestadora de serviço, é meio complicado no início financeiramente, você não sabe se você vai ter clientela. Então, para te arcar os custos é bem alto. Então, a incubadora, ela te ajuda até. No início, são dois meses de pré-incubação. Então, já dá um tempinho para te ir conseguindo se estruturar também. E estão nesse espaço de co-working também? Não. Atualmente, a gente não utiliza co-working nem incubadora tecnológica. Mas, realmente, administrar uma empresa sozinho é complicado. Tu se foca menos na tua atividade de fim, se foca bastante na administração. Aprende algumas coisas errando. Eu acho que o conceito de startup, incubadora, co-working, home office, são espaços. Então, a gente, no espaço de co-working, tem gente que tem home office, que trabalha em home office. Só que, às vezes, vai lá para conversar, para trocar ideia, para trocar projetos. Então, eu acho que é muito mais da filosofia que tu procura e o tipo de trabalho que tu procura. Eu utilizo o espaço no Coletivo Labs e trabalho com parceira também com eles na gestão de alguns projetos. E, hoje em dia, assim, é engraçado falar, né? Uma estilista usando o escritório compartilhado. Na verdade, eu trabalho com pesquisa de comportamento e análise cultural. Então, eu trabalho, faço, já fiz alguns projetos com o pessoal que eu conheci no Coletivo Labs, né? O networking funcionou muito comigo. Então, eu acredito que o escritório compartilhado para mim foi a melhor opção, já que eu saí da minha área para não produzir roupas e trabalho com comportamento. A nossa empresa trabalha com divulgação de eventos. Na realidade, é um portal para qualquer tipo de evento. A nossa ideia é todos os eventos em um só lugar. Para que tu possa estar sabendo o que está acontecendo naquela região. Então, se tu for viajar, por exemplo, para uma cidade, saber onde que eventos tem, ou se tu quiser saber um nicho de eventos, tu quer saber onde que está ocorrendo congressos médicos, por exemplo. Mais ou menos, essa é a nossa ideia de negócio. E é uma empresa embrionária, ela está começando, tem dois meses, assim, ainda não está, não foi lançada ao mercado, mas dá para se dizer que é uma startup. E o que está mais difícil nesse começo aí? O que está mais difícil são tantas coisas, recursos, uma das coisas que é, apesar de ter um crescimento muito grande de investidores no Brasil, principalmente investidores internacionais, a gente ainda é carente de recursos, estrutura, cresceu muito, a estrutura, o empreendedorismo hoje está muito forte no mercado, a gente vê muito, se falar em empreendedorismo, mas ainda falta muito conhecimento, muito know-how e estrutura, inclusive, para estar atuando e trabalhando, no caso. Então, por isso que esse compartilhamento aí de experiências é super importante nesse começo, principalmente. Com certeza, com certeza, eu acho que nós somos um exemplo, nós atuamos, eu e o meu sócio, Alcir, e a Maquielin, eu e o meu sócio, no caso, no Sebrae, então, ali tem muito contato empreendedor, tem muito compartilhamento, a gente se conheceu lá, e graças a um evento de um espaço de co-working em Caxias, a gente conheceu a nossa outra sócia, que é a Maquielin, então, esse networking que foi tanto comentado é fundamental, acho que é o mais importante. Tá certo, e qual que é o trabalho do Sebrae? Vou passar a palavra para ti. Então, o Sebrae, ele tem uma série de produtos para empresas que estão começando e também para candidatos a empresários. Aquelas pessoas que não sabem como começar o negócio, o que ele vai ter que planejar, a tabela de custos, quanto que ele vai precisar investir, a partir do momento ele vai ter retorno financeiro, a gente tem uma série de orientações nesse sentido. Pensando mais exclusivamente em startups, como são empresas normalmente muito dinâmicas, que tem uma necessidade de se adaptar muito rápido, o Sebrae entra também com linhas voltadas para esse cenário. Temos aí soluções em Canvas, por exemplo, que é uma nova tendência para fazer modelagem de negócios, que permite, então, esse dinamismo. É diferente de um conceito mais convencional de planejamento de negócio. Então, a gente está sempre atento a essas tendências de mercado. O Sebrae hoje é a empresa que tem a maior rede de atendimentos para candidatos a empresários e a empresas de pequeno e médio porte. Então, o nosso know-how nesse sentido é bem grande. Tá certo. Temos mais uma startup aqui? Mais alguém que levanta a mão? Aqui. Teu nome e o segmento. Boa noite, meu nome é Diogo. Eu trabalho no segmento de classificados online. Desenvolvi já faz 10 meses um site, um portal nacional para anúncios de animais e serviços. É um portal, uma inovação no Brasil em termos de classificados na internet, onde você consegue comprar, vender, doar, buscar por animais. Trabalhando no segmento pet, é o segundo maior segmento em crescimento no Brasil. O Brasil hoje, em termos de segmento pet, é o segundo maior mercado do mundo. Então, eu estou trabalhando focado nesse segmento. É um portal, como se fosse um mercado livre, um bom negócio, por exemplo, só que é focado somente na área pet, na área de animais. Desde animais de estimação, até animais do campo, animais silvestres, exóticos, animais próprios, animais trabalhando com a pecuária, enfim, trabalha nesse segmento. E esse, há quanto tempo que você está? 10 meses, né? Há 10 meses já. O que foi mais difícil nesses 10 meses? Na verdade, ainda está sendo mais difícil. Ainda está sendo? É, eu ainda, como eu concordo com o Vinícius, ele colocou a questão de investidores, de investimento. Eu acho que o maior desafio de uma startup é arrumar pessoas que acreditem na tua ideia, do teu negócio e possam te financiar nesse início. Ela citou até o exemplo do Facebook. Facebook, se você for estudar a história, você vai ver que eles tiveram um suporte financeiro muito grande para começar, para linkar a ideia. Então, essa é a maior dificuldade, arrumar parceiros, seja pessoas individuais, através de empresas, onde você possa startup o seu negócio. Essa é a maior dificuldade hoje. E você trabalha com co-working também ou não? Não. Por enquanto, estou no home office. Eu conheci até a Rafaela há pouco tempo, então, por enquanto, eu trabalho no home office. Tá certo. E por que falta tanto investimento, então? Falta investimento porque as empresas não estão preparadas para receber esse investimento. Há investidores, eu tenho uma posição muito particular sobre os investidores, os chamados anjos ou angels, né? Ninguém vai investir em uma empresa se ele não tivesse certeza de que vai ganhar dinheiro. Então, não podemos imaginar que o investidor seja um cara que vai apoiar, que vai fazer coisa. O investidor vai lá, ele quer colocar o dinheiro dele e quer tirar na hora com lucro. Lucro. Lucro, isso é tranquilo. Então, é difícil essa relação, principalmente para startups. Agora, o governo federal, o estadual e o municipal apoiam empreendedores da área de inovação e tecnologia. Há recursos, bastante. Tem que ter bons projetos. Então, nós já tivemos captações, projetos que nós ajudamos dentro da incubadora, de até 1 milhão e 300 mil reais para uma empresa. A fundo perdido. Não é fundo perdido, é não reembolsado, que é o termo técnico, né? E nos últimos 6, 7 anos, entre as empresas que captaram recursos para desenvolver projetos, nós temos mais de 6 milhões de reais dentro da incubadora. Então, há recursos. Tem que ter bons projetos. Vai ser lançado agora, nos próximos dias, aqui no Rio Grande do Sul, um edital que se chama Tecnova, que é o governo federal, através da FINEP, financiadora de estudos e projetos, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, mais a Fiergs, então tem um braço da iniciativa privada, e a rede de incubadoras e parques tecnológicos para apoiar empresas de inovação e tecnologia com valores consideráveis, de 200 a 500 mil reais, não reembolsável. Tem que se apresentar os projetos para que isso possa ser aprovado, né? Na incubadora, nós vamos apresentar uns 6 ou 7, vamos ajudá-los a fazer os projetos. Esses projetos não são coisas simples, têm certas especificações, então nós... Esse é um trabalho da incubadora, é ajudar a apoiá-los no sentido de apresentar bons projetos para captar recursos. E os resultados têm sido bons. Nós temos sempre aprovados, aí assim por ano, 2, 3 projetos consistentes em termos financeiros. É um investimento do governo. A própria universidade hoje investe no apoio através da incubadora, da incubadora, a prefeitura investe também, a SIC, através de dois sindicatos, que é o Simplaz e o Cimex, apoia também e investe. Então, há investidores. A relação com investidores particulares da iniciativa privada é meio complicada. Para startups, é meio complicada. As startups nos Estados Unidos cresceram muito. E a gente vê a Microsoft que surgiu dentro de uma incubadora. Mas por quê? Porque o governo dos Estados Unidos, na década de 50, colocou muito recurso nessa área da inovação, mas a fundo perdido total. Botou muito dinheiro no Vale do Silício e na região, em Berkeley, lá. E isso fez com que surgisse muita pesquisa, muitos produtos, muitos serviços, um desenvolvimento enorme, principalmente na área de TI, que resultou nessas grandes empresas. Rafaela? Complementando o que o Renato está dizendo, eu acho que está crescendo bastante no Brasil oportunidades para as startups mostrarem a cara e conseguir esses recursos que precisam. Tem startups que, de repente, não precisam de um milhão. Tem gente que 20 mil, 30 mil, eles conseguem dar aquele pontapé inicial para tocar a empresa. Tem a própria Endeavor, que trabalha com uma parceria forte, com o Sebrae, que tem feito vários programas nesse sentido, podem inscrever a empresa. Então, eles dão um apoio não só intelectual, mas também o apoio financeiro. Claro, você vai passar por uma seleção, né? Ninguém vai investir numa coisa que não tem um pouco de certeza que vai receber. É um projeto bem feito. Tem a Anjos do Brasil, que é site onde se cadastram, um portal onde se cadastram empresas que estão buscando recursos e pessoas que estão disponibilizando recursos, que é o investidor Angel. E tem outros que agora eu não me lembro, assim, mas, enfim, eu acho que está aparecendo bastante oportunidade para essas startups buscarem dinheiro e não só em montantes tão elevados, mas valores menores, que vai ajudar bastante essas empresas. Geraldine, um minutinho, fica claro. É que, na realidade, esse modelo de trabalho, né, de colaboração, as pessoas estão se dando conta que ninguém faz nada sozinho. Então, isso de co-working, colaboração, né, de coletivos, de empresas, né, no caso da startup, de incubadora, que são outras empresas, né, dando apoio a esse profissional que está, né, querendo abrir um negócio. Por exemplo, o Coletivo Lápis, a gente fez o programa próprio do Sebrae. Então, tipo, eu sou populistária, né, tenho pós em marketing, o Samir é da área de TI. Então, a gente não tinha essa parte financeira, né, mas de administração mesmo. Então, a gente foi lá, fez o programa, né, estudou, foi atrás. Então, e sempre se cercou de pessoas para estarem nos ajudando. Então, os profissionais que trabalham hoje conosco, lá no coletivo, a gente sempre pega, por exemplo, a Matilda vai fazer a curadoria de conteúdo para a gente, a Epic vai fazer o material gráfico, a Farfix vai fazer o branding. Então, a gente tenta utilizar das empresas que estão lá conosco para estar trabalhando junto. Então, eu acho que isso de estar trabalhando junto, e, né, que é a tendência. O empreendedorismo também agora é bastante tendência, especialmente pela geração que está aqui agora, né, que não tem mais aquele perfil de estar no escritório fechado, de não conversar com ninguém, de ter horário. Então, o perfil hoje é outro. O modelo de trabalho está mudando, né, e novas ideias estão surgindo. Então, obviamente, está aparecendo, né, investidor, vai, eu tenho grana, mas não sei o que fazer. Ah, o cara tem uma boa ideia, óbvio, vou postar nele, né, mas precisa do projeto, né. Está bem preparado. Precisa do projeto, exatamente. Renato, o contato da incubadora? Incubadora é www.itec.org.br ou itec.org.br. E, para finalizar, uma dica para quem está começando com uma startup. Vá conversar lá na incubadora. Vá conversar na incubadora. E compartilhe dessa cooperação aí com co-working e tudo mais, né. O programa está se encaminhando, então, para o final. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui pelos esclarecimentos. Agradecer a companhia de você aí em casa. A gente fica agora com o som da banda Willy Wonka e a gente volta numa próxima. Até mais. Queremos agradecer a oportunidade de participar aí do programa Redes Jorais. Dia 26 de outubro estaremos no Aristos London House promovendo nosso show de volta aos palcos depois de um ano parados. E esperamos que gostem da música seguir que se chama Uma Vez. Boa noite. Se não toque mais ficar, mostre realmente o que você é Se no meio disso tudo não, vou me arrebentar outra vez Pode ser inveja ou avalação, tudo acontece uma vez Não me mostre sua face do meu modo, não Se ganha em si mesmo, se não pode mais ficar, mostre...